Afinal, quem fez mais pontos? Futebol Clube Porto ou Benfica no ranking da UEFA? Começamos então com o ranking há 10 anos, ou seja, desde a época de 2013-2014 até a época de 23-24, a atual, o Futebol Clube Porto fez 183 pontos e o Benfica fez 170 pontos, ou seja, uma vantagem para os Dragões. No ranking há 5 anos, ou seja, de 2019-20 a 2023-24, o Futebol Clube Porto leva uma ligeira vantagem, 75 pontos e o Benfica 72 pontos. Ou seja, o Futebol Clube Porto no ranking há 10 anos e no ranking há 5 anos foi superior, ganhou mais pontos que o Benfica. Mas como não existe Champions só há 10 ou há 5 anos, eu fui então calcular o total de pontos que ambas equipas angariaram desde que existe o ranking da UEFA, podem ir ao site, e é contabilizado desde a época 2000-2001 até a atual, 2023-2024. Começando com os primeiros 5 anos, de 2000-2001 a 2004-2005, o Porto fez 79 pontos e o Benfica fez apenas 22 pontos. Vantagem para os Dragões. Voltando então ao ranking há 5 anos, da época 2005-2006 à época 2009-2010, o Porto voltou a ter uma ligeira vantagem sobre o Benfica. Fez 69 pontos e o Benfica fez 65 pontos. Indo então para a única vez que o Benfica fez mais pontos que o Futebol Clube Porto no ranking há 5 anos. Ou seja, na época 2010-2011, à época 2014-2015, o Benfica fez 106 pontos e o Futebol Clube Porto fez 99 pontos. Indo então para a época 2015-16 até a época 2019-20, o Futebol Clube Porto fez 75 pontos e o Benfica 70 pontos. Os Dragões voltaram a ficar por cima das águias. Tendo então analisado desde a época 2000-2001 até a época 2019-20, ou seja, 20 anos, falta analisar então as últimas 4 épocas. Desde a época 2020-21 à época 2023-24 atual. Vamos então assim por partes. O Futebol Clube Porto, na primeira, fez 23 pontos, na segunda 10 pontos, na terceira 18 pontos e na quarta 17 pontos. Já o Benfica fez 10 pontos, na segunda fez 20 pontos, na terceira fez 25 pontos e na última fez 7 pontos, que é a atual e pode haver alteração, dependendo daquilo que as equipas ainda vão fazer este ano nas competições europeias. Por fim, sumando todos aqueles 5 anos de 5 em 5 que fui vendo e os últimos 4, contando com a época atual, o Futebol Clube Porto tem num total 390 pontos e o Benfica tem num total 325 pontos. Então sim, é verdade, os Dragões fazem mais pontos nas competições europeias que o Benfica e é uma vantagem para os Dragões. Se querem saber mais factos sobre futebol, não se esqueçam de seguir a página e obrigado por terem assistido a este vídeo.